Fala aí, de como vocês acharam o cabal ou vice-versa? É, completando até o que o Moboro tava falando, eu acho que a música, pra nós, nunca teve preconceito. E pela primeira vez a gente grava uma música da cidade pro campo, essa letra fala isso. Se chama Vida Marvada, é marvada mesmo. E essa coisa de misturar os estilos, a gente sente também, como ele disse, exatamente isso, que os temas se misturam, tanto na música sertaneja como na música da cidade. A única diferença é que uma é da cidade pro campo e a outra é do campo pra cidade. Por isso que nós convidamos um rapper pra fazer a participação especial. A gente sentiu que essa música... Seria muito normal botar um locutor de rodeio fazendo os versos, mas com ele deu um colorido especial. A gente sentiu que essa música precisava de uma coisa assim pra dar uma pitada diferente, um plus, né? E a gente achou que seria uma ideia legal, nesse momento da nossa carreira, completando já 36 anos de carreira esse ano, seria a hora da gente dar mais uma inovada. Aí convidamos o Cabal. Bora lá? Bora! Vamos agitar, vai! Vamos agitar, vai! Chega aí, Cabal! Ei, ei, ei! Mão pra cima, mão pra cima, vai! Tá zoeira, vou levantar mais poeira, sendo guiado por Deus nessa entrada traiçoeira. Eu tô chegando e eu não tô de bombeira, mulherada solteira, não tô de coleira. Eu tô fazendo o meu com muito suor, colocando o rap nacional no outdoor. E o melhor, o caminho eu sei de cor, é, não é, desaeste, talzinho, chororó. É, nada de um desafio, é, eu sei que nada cai no céu. É, eu levo a vida por um fio, eu moro embaixo do chapéu. Quanto mais poeira, melhor, conheço a estrada. Vai queimando as fotos, se você tá comigo, então joga a mão pro alto. O caminho eu já sei de cor, é, não é, desaeste, talzinho, chororó. Vai queimando as fotos, se você tá comigo, então joga a mão pro alto. O caminho eu já sei de cor, é, não é, desaeste, talzinho, chororó. Agora eu tô no palco. Quanto mais poeira, melhor, conheço a estrada. Vai queimando as fotos, se você tá comigo, então joga a mão pro alto. O caminho eu já sei de cor, é, desaeste, talzinho, chororó. O caminho eu já sei de cor, é, desaeste, talzinho, chororó. Tudo bom, tudo bom. Beleza, que legal Vem, Cabal Beleza? Tudo bem, tranquilo? Tranquilo Satisfação tá aqui, valeu rapaziada Certo Vem cá, fala aqui esse, que número é? O primeiro CD, não? Esse é meu primeiro CD É meu primeiro trabalho solo Acho que o pessoal me conhece do grupo Motiro A gente fez a música Senhorita O grupo Motiro aí tá arrebentando DJ Unle no Cris Eu fiz esse trabalho solo agora pela Universal E aí recebi esse convite dos caras Mó satisfação, eu tô aí Representando o rap aqui Junto com a música sertaneja também Isso mesmo, muito bem Já conhecia o DJ Malboro? Não, a gente as conhecia de vista, sim Mas agora que eu tô conhecendo o pessoal Mó satisfação, eu sou fera É? Canta um funk carioca aí Um funk? Um funk tem vários Não é a minha praia Mas eu tô fã do Mr. Catra, do Mr. Shock Rapaziada de responsa e sapão Simpático, né? Um gesto de improviso muito legal Você é do show, arrebentou Manda aí Improvisa com esses nomes aqui Mão com banda? Moro! Então eu quero todo mundo tranquilo Todo mundo à vontade Descontraído Descruza o braço Quem quiser ficar de pé Fica de pé Quem tiver tirando mal Bota a mão pra cima Porque é assim que a gente faz Aqui no Altas Horas Valeu, Serginho Eu cheguei Tô agora Mandando O som pra você Eu não sou bobo Eu tô aqui É na TV Globo Mandando pra câmera ao vivo Junto com o Chitão Eu chorororo no improviso Tá ligado? Assim que vai Sem falha Junto da Ana Maria Braga O Antônio Fagundes E o Malboro Faz o rap Transformo no estouro Leila Moreno Tô vendo lá Com a banda Isso mesmo Representa a minha banda Pra repop Isso é com orgulho E quem tiver gostando Faz barulho Faz barulho Faz barulho Beleza, caralho Obrigado, viu? Isso aí, valeu Obrigado, Serginho Se der, próxima vez a gente vir aí fazer o tramp solo, mostrar também Convidado Tamo com a música nova de trabalho, valeu? Valeu, obrigado Valeu, rapaziada Paz, paz, valeu, paz Beleza Bom, quem tá escolhendo uma universidade